Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do Youtube Pessoal, vamos entrar num tema aqui bem interessante No caso a gente vai falar da dificuldade de incorporação É claro que é um tema muito debatido, principalmente para os iniciantes aí da Umbanda Os que estão começando aí o seu trabalho de desenvolvimento Há uma dúvida e muitas das vezes uma dificuldade enorme para esses iniciantes Em relação, é claro, à incorporação Muitas pessoas ficam se perguntando, ficam se questionando E às vezes existe sim uma dificuldade muito grande dessas pessoas Então é claro, antes da gente começar esse vídeo A gente pede para você se inscrever no canal ainda se você não é inscrito Lembrando que temos vídeos aí todas as semanas E também, é claro, não esqueça de deixar sua curtida E se possível, ajude a compartilhar para outras pessoas Pessoal, antes da gente começar a falar sobre esse assunto Que é a incorporação Logo aqui na descrição do vídeo, logo abaixo O primeiro link da descrição do vídeo Tá certo? É o link de um canal que a gente colocou aqui no Youtube Chamado Orações e Espiritualidade Esse canal vai ser dedicado a orações, é claro Para todos os fins E também a gente vai colocar neste canal Algumas mensagens do espiritual Coisas para refletir Coisas que vão agregar a sua vida Até mesmo mudar aí a sua visão perante certas coisas E te ensinar também muita coisa voltada ao espiritual Então vai lá e dê uma olhada Que eu tenho certeza que você vai gostar O link está na descrição do vídeo, tá certo? Pessoal, vamos lá A primeira coisa que a gente tem que falar Sobre essa questão A dificuldade para incorporar A gente tem que entender o início O início da pessoa dentro de um terreiro O início dessa caminhada Mediúnica Que se trata, no caso, da incorporação Dentro da Umbanda Dentro dos terreiros de Umbanda É claro que para muitas pessoas O foco principal seria a incorporação Mas a gente tem que entender Que a incorporação dentro da Umbanda Não é tudo, certo? Não é tudo E o foco principal também Não é a incorporação Então o que acontece muitas das vezes O foco das pessoas Voltado a essa questão da incorporação Ou seja, a pessoa ficar Fixa somente nessa questão de incorporação Infelizmente isso pode, é claro Atrasar o seu desenvolvimento Muitas das vezes Colocando uma expectativa muito grande na pessoa E conforme essa expectativa aumenta Tende sim você que está começando agora A ter uma dificuldade Devido a sua própria cobrança Certo? É isso mesmo Ou seja, como você está muito ansioso para aquilo Vai existir da sua própria parte Uma cobrança muito grande Para que a incorporação seja realizada Da forma correta ou maravilhosa Vamos assim dizer Então gente Muitas das vezes Você que está iniciando na Umbanda Você não deve ficar tão fixo Na incorporação Devemos entender que a Umbanda Não é somente incorporação Certo? Então não se fixe tanto Somente na incorporação O ideal é que você fixe Em ajudar o próximo Independente se esteja Ou não esteja incorporado Independente se você for entrar na gira Para incorporar Ou não Desta forma A gira A incorporação Ela terá uma facilidade a mais Vamos assim dizer Porque você não tem aquele foco De estar incorporado O seu foco é simplesmente Ajudar aqueles que precisam Então Isso com certeza Poderá sim facilitar A sua incorporação Quando chegar a hora correta Ok? Até então pessoal Eu coloquei Eu Eu Encontrei um texto Que me enviaram Né? E eu vou citar Esse texto aqui Para vocês Tá certo? E depois a gente vai Debater mais sobre o assunto Sobre a incorporação Sobre essa dificuldade De incorporar Eu vou colocar Esse texto aqui Eu peço que vocês Prestem atenção também Lembrando a todos Que eu vou colocar Esse texto aqui Mas também Depois desse texto Ele vai ficar separado Aqui no canal Tá bom? Se você quiser ver Depois somente Esse texto Ou não quiser ver O vídeo todo Você pode ver o texto Sozinho Completo Tá certo? Então Vamos lá Vou colocar o texto aqui Salve salve pessoal Do canal TudoSombroBanda Pessoal do Youtube Pessoal Vamos trazer um texto Aqui para vocês Falando sobre A incorporação No caso aí Esse texto aqui O título dele é Não consigo me entregar A incorporação O que devo fazer? Isso mesmo Para as pessoas Que tem essa dificuldade Para as pessoas Que ficam se perguntando Como me entregar A incorporação Porque há uma dificuldade Muito grande Principalmente aí Para os iniciantes Então a gente vai trazer Esse texto aqui Então lembrando a todos Antes da gente começar A citar Antes da gente começar O vídeo A gente pede para vocês Se inscrevam no canal Se você ainda não é inscrito É claro E também a gente A compartilhar Este vídeo aqui Para as pessoas Também que ficam Se questionando Com este mesmo assunto Tá ok? Pessoal Vamos lá para o vídeo Pessoal Antes da gente começar A falar aqui Sobre essa questão Peço a vocês Que dê uma olhada No nosso novo canal Que a gente colocou Aqui no Youtube O nome do canal Se chama Orações e Espiritualidade O link deste canal Está na descrição Do vídeo Do vídeo O canal voltado E a genteicism Em um estado É um estado de total confiança Onde suas emoções E corpos Seriam magicamente guiados Por uma força externa No entanto, raramente os ideais correspondem à realidade concreta da vida. Muito mais comum é a forte presença de dúvidas, insegurança, medo, receio de ser julgado e a persistente pergunta, sou eu ou a entidade? Tal é a força destas angústias que tantos desistem deste lindo caminho por não conseguirem lidar com estes sentimentos. E nesta contradição, entre expectativa e resultado, estabelece-se um estado de desarmonia. Não por acaso ele flerta com os pensamentos de desistir, é claro. É preciso aceitar a incorporação em sua realidade. A vida não nos dá certezas absolutas. Ao contrário, habituamos o mundo em constante impermanência. Este é um dos significados da fé. Persistir, apesar de todas as dúvidas e inseguranças. Doer-se, ainda que você não possua provas incontestáveis. Foi-se o período em que a mediunidade acontecia de maneira integralmente mecânica. O médium não fica sob total controle da entidade. Sua mente não se cala. Ele vê e observa tudo o que acontece. Pode a qualquer momento intervir na manifestação. É dificilmente suas lembranças se apagarão. Tudo bem que assim seja. A caridade poderá ser realizada igualmente. O que dá força à incorporação não é a inconsciência e nem qualquer movimento físico ou trejeito. O mais importante é um bom coração, disposto a ajudar o próximo. Aliado a um bom preparo, é claro. E somente o tempo e a paciência são capazes de assegurar uma sólida preparação. Não adianta forçar. A fé e a entrega à incorporação crescem gradualmente em nosso coração. Ela segue o seu próprio ritmo. Em vez de lutar contra, você mesmo aceite aquilo que lhe é natural. Trabalhe a partir da energia que receber, por mais que a percepção seja sutil. Será suficiente para promover as graças que necessita. A maturidade mediúnica se constrói através do seu exercício. Portanto, viva cada etapa da sua caminhada integralmente, sem se preocupar com o que virá. Tá aí, pessoal. Um pequeno texto. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Mais uma vez, lembrando a todos, não esqueçam de ajudar a compartilhar para as pessoas que têm essa dúvida também. E deixem aí a sua curtida no vídeo. Tá ok? Muito obrigado a todos. Até o nosso próximo vídeo. E a checa. Então, pessoal, o que a gente conseguiu entender através desse texto que eu citei aqui? Uma das coisas importantes, como eu falei, é que o foco não é a incorporação. Então, quando a gente fixa somente nessa questão, isso acaba se dificultando o nosso crescimento. Outra coisa é a cobrança que o próprio médium dá a si mesmo. Tá ok? Ou seja, existem médiums que se cobram muito e ficam naquela dúvida e ficam naquele questionamento. Então, é claro que esse questionamento é algo até bom, mas quando em excesso, pode acabar te prejudicando de uma certa maneira. Então, o ideal é que você tenha um limite em cima dessa cobrança. Tô ou não estou incorporado? Tenha, sim, um pouco de dúvida, é claro, né? Para que você não minta nem para você e nem para ninguém. Isso é fato. Mas acredite ao mesmo tempo. É necessário para que você tenha uma incorporação de forma adequada, né? E uma incorporação boa e bonita, firme. É necessário que você acredite na incorporação. É preciso e necessário que você acredite naquela manifestação espiritual. Quando existe uma dúvida que passa dos limites, quando existe um questionar que passa dos limites, você que é médium, infelizmente, haverá também aí uma fraqueza na hora da incorporação. Haverá, sim, uma dificuldade muito grande por conta do seu próprio questionamento. Então, o foco seria o quê? O acreditar, o confiar. Até então, eu vou dar uma dica aqui bem simples para vocês que estão começando agora o seu desenvolvimento mediúnico e existe aquela dúvida e, às vezes, aquela persistência. Será que eu estou ou será que eu não estou incorporado? Eu sinto e vejo as coisas, enfim. Apenas acredite e deixe as coisas fluírem de forma natural. Quando você começa a fixar e a forçar, o que ocorre? Você provavelmente começará a assumir os trejeitos da entidade, mesmo não estando manifestado. Por quê? Porque o seu próprio subconsciente vai forçar o seu corpo a fazer isso a fim de querer provar para você. Então, é como se a sua própria dúvida fizesse te levar à falsa incorporação, certo? Quando você se fixa muito nisso. O seu subconsciente vai procurar formas e maneiras para que essa dúvida seja sanada. O seu subconsciente vai procurar isso para que você se sinta bem. Então, a dúvida é boa, mas a constante dúvida, em excesso, que eu digo, pode prejudicar. Então, o ideal seria o quê? Acredite em você, na incorporação, e simplesmente deixe fluir. Como assim deixe fluir? Entrou para a gira, sentiu a vibração? Não force. Simplesmente deixe as coisas acontecerem. Essa dúvida, essa questão que fica na cabeça, será que eu estou incorporado? Será que eu não estou? Será que eu estou? Será que eu não estou? Simplesmente deixe isso ocorrer, deixe isso acontecer. Não precisa ficar se perguntando a todo momento isso. Porque quando você acredita, tá certo? As coisas tendem a fluir de forma totalmente natural, ok? Pessoal, é claro, foi um vídeo rápido aí, curto. Só para vocês entenderem um pouquinho aí sobre essa dificuldade de incorporar. Essa dificuldade entra muito essa questão do questionamento. Mas espero que vocês tenham gostado. Também peço que deixem aí nos comentários o que você achou do vídeo, certo? E lembrando mais uma vez a todos aqui sobre o novo canal que a gente colocou aqui no YouTube que se chama Orações e Espiritualidade. O link está na descrição do vídeo, tá certo? Então vai lá, clica aí nesse link, entra aí no canal que eu tenho certeza que você vai gostar, certo? Mas é isso pessoal, muito obrigado a todos, é claro, e até o nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boop, boop, boop.